Fala galera da Brebe na área, hoje a gente está com o Honda Civic, foi feita a colocação desse aerofolio né, que é um black light ao mesmo tempo, ele faz o acabamento do carro ponta a ponta, tá vendo, ele segue a linha original da lanterna e vai de um lado ao outro. Também foi colocado lâmpadas em ultraled, vou mostrar pra vocês, na parte externa, tá vendo, aqui é um farol de milha, interna original, ele é igual farol baixo e farol alto, o Ivan já foi? Não, o Ivan já foi, aqui ó, é as lâmpadas de ultraled de 8200 lumens, cada lâmpada tem 8200 lumens, eu mostro em outro vídeo pra vocês, você vai procurar Honda Civic no meu canal, você vai ver o que está com a mesma lâmpada, certo, instalada, ela faz exatamente o corte de iluminação e aqui dentro foi colocada essa multimídia, essa multimídia ela é Android, certo, e ela tem 10.2 polegadas, vou desligar o ar pra vocês entenderem, ó, é tudo pela tela, então aquele comando de ar condicionado que vai aqui embaixo, ele é retirado, então por aqui a gente tem a lista de aplicativo, a conexão dos aplicativos é feita por internet, que você vai espelhar do celular, você vai emprestar sua internet, vai rotear sua internet pra multimídia, como se você estivesse em casa usando seu celular, só que você tá no carro usando seu celular celular pra multimídia do aparelho, certo, então aqui é Netflix, você tá numa viagem, você tem um Netflix que você usa todo mês, você pode abrir aqui como se fosse um tablet e usar numa viagem, beleza, olha lá, mais coisas que você tem, você tem o YouTube também, certo, aqui é um vídeo que tá carregando, como eu disse, varia da conexão, se a conexão tiver melhor ele vai funcionar, câmera de ré também funciona, que é a câmera original, esquerda, direita, beleza, beleza, igualzinho o sistema original, eu vou voltar pro Parker, volume, funciona também, aqui eu vou passar a música, ele vai carregar outro vídeo, certo, tem internet explorer, ou se você abaixar o Chrome vai ter o Chrome também, sem problema nenhum, outras funções, tem o navegador original, que eu vou clicar aqui, ele vai abrir, ó, esse é o navegador da Ego, é o original que vem nele, você vê que ele é tudo em 3D, todo bonitão, tem o navegador que é o aplicativo também, que é o Waze, beleza, e aí o Waze, aí você põe o endereço que você quer, ele calcula a rota, e você segue viagem, beleza, bom, ele tem uma centena de função aqui esse aparelho, mas é um ótimo aparelho, e ele faz até espelhamento, mas como aparelho Android, eu acho que a conexão em espelhamento é desnecessária, porque esse monte de função no aparelho é uma conexão desnecessária, porque você acaba, vamos dizer que ele está perdendo o uso do celular, outra coisa que ele tem aqui é a leitura do RPM, tá vendo? ó, ó, tá vendo lá? Ele faz a leitura de RPM e velocidade do carro, beleza? Bom, fora isso, é pôr na rádio, e embora. Ele tem a conexão via Bluetooth também, que é interessante, deixa eu ver meu outro celular, tá aqui, então vou fazer a conexão via Bluetooth, para vocês verem, tá conectado, aí eu venho aqui, certo? Bluetooth música, coloco aqui em música, beleza? E aqui ó, eu abro um aplicativo de música, vou deixar aqui no cantinho para vocês verem tudo, põe aqui para rodar o leitório, né? Amplar a pasta de música, e vamos pôr para rodar, aí está o volume, certo? Vamos passar a música pelo volante, tá vendo aqui ó? Beleza? Aumentar o volume, ó, vou acelerar, ó, você vê que ele aumenta a rotação e aumenta a música. A qualidade de som ficou ótima também, devido à instalação dos módulos. E aí Eu não gosto de você, não quero mais te ver, por favor não me ligue mais, eu amo tanto você, só rio ao te ver, não me esqueça jamais, Beleza galera? Então é isso aí, fica até a próxima, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau Tchau